E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeos de Last Day galera Último dia na terra, tô na minha conta principal aqui e nós vamos com tudo aqui galera Em vários eventos, vamos no evento motoqueiro, vamos no vendedor e vamos buscar essa missão aqui galera Que tá faltando pra gente aqui ó, faltam 10 caixotes cara, só missão bolada essa daqui Vou tá esperando acabar aquele evento lá do protocolo né galera Não tô com vontade de invadir aquela parada lá não, porque é carne de pescoço tá galera Então correndo aqui pra gravar pra vocês e vamos que vamos tá galera, vamos que vamos Brota o like de vocês aí galera, eu quero saber se de repente a gente consegue ficar com duas cabeças Essa parada aqui ó, falta uma fogueira e mantenha acesa não galera, tá vendo aí, tem uma paradinha aqui Tem uma paradinha aqui que parece que, sei lá hein galera, tá minando ela aí, beleza Beleza, vamos lá na nossa motoca aqui e vamos embora galera, vamos embora aqui Que a gente tem vários eventos aqui pra gente poder explorar aqui, vamos ver o que a gente consegue aqui Tá galera, vamos ver o que a gente consegue aqui, se a gente consegue coisa boa Beleza, brota o like galera, postei dois vídeos aí no canal aí, começando do zero Agora se você não assistiu ainda, corre lá pra assistir, beleza galera, corre lá pra assistir Vamos aqui no vendedor aqui galera, porque daqui ó, depois que a gente vier no motoqueiro A gente vai tá mais próximo aqui da floresta boladona ou até mesmo da pedreira, tá galera Que são locais brabo, boladão né, pra gente poder tá invadindo aqui Também deve aparecer a caixa de ajuda aqui pra vocês e pra mim né galera Gente aqui é carne de pescoço mesmo, deixa eu ajeitar aqui a câmera aqui ó Beleza, show, vamos lá no vendedor logo lá, boladão rapidão Beleza, beleza, vamos por aqui, vamos por aqui, tem que vir a atualização galera Porra, tá complicado, que fita tá divulgando as paradas aí, mas não vem a atualização aí Vamos pegar o caixote aqui, beleza, vamos lá na nossa moto lá Não posso dar mole pra aqueles... Apesar que eu tô bem equipado aqui né galera, tô bem equipado aqui Tem uma paradinha vazia aqui, beleza, vambora Vamos colocar que eu dirigi aqui, agora vamos ver se vai aparecer mais algum evento pra gente Quem tem que ir direto no motoqueiro, porque... Motoqueiro são poucos minutos né, são poucos minutos, beleza ó Ó, três minutos aqui, vamos botar um dirigir, vambora, sapecar aqueles otários lá Galera, será que tem coisa nova pra gente lá, vamos ver, vamos ver E depois eu vou buscar aquela missão ali hein galera, vou buscar aquela missão A gente vê se a gente consegue coisa boa aí né, então vamos lá, vamos lá, rapidão Chegamos aqui, sem enrolação tá galera, vou sair sapecando geral Porque o meu objetivo é conseguir aqueles caixotes lá tá galera, consegui aqueles caixotes lá Beleza, e vamos lá, vamos com tudo aí, opa já chegou aqui E aí, beleza, vou te matar logo parceiro Toma, vem, vem aqui pro papai aqui ó, eles vão vir aqui ó, eles vão vir correndo aqui ó Toma seu otário, que isso Caiu, caiu, caiu pro papai fácil galera, caiu pro papai fácil Vamos pegar essas frutinhas aqui, que a gente vai comer essas frutinhas aqui já já Vamos ver aí se de repente é parada de horda né galera, não sei Porque aí, ó, gastamos pouca coisa galera, gastamos pouca coisa ali ó Já vim aqui o motor, o cara não consegui encontrar ainda o motor aqui Deixa no comentário quem já encontrou aqui o motor galera ó Ar moto boladona né, vamos pegar aqui essas motos aqui, vamos lá É fácil, isso que Tuba queria, isso que Tuba queria, beleza Beleza, show, fogueirinha, podia ter uma parada na fogueirinha pra gente né galera Podia ter uma parada na fogueirinha aqui pra gente aqui, deixa eu ajeitar essa parada aqui Porque aí ela tem que sumir né, aí sim, porque a gravação ficar maneira Pega tudo aqui ó, vamos ver aí ó galera, quem não viu meu último vídeo também invadindo lá o galo cego galera Nós, cara acho que eu não vou pegar esse combustível aqui não cara Vamos ver, vamos ver o corpo do escandango lá galera Acho que eu não vou pegar aqueles combustíveis ali não Gasolina tá sobrando, opa Joga pra cá Joga pra cá Joga pra cá Isso aqui ó galera, isso aqui é importante tá Isso aqui é importante, beleza Opa, show Aí sim Tuba, aí sim Beleza Vamos ver aqui ó galera, vamos ver aqui que tem esse escandango aqui pra gente aqui Prega eu não quero, a pistolinha eu quero, isso aqui eu quero Eu vou fazer o seguinte galera Eu vou equipar essas paradas aqui com o meu Vou trocar né galera, vou trocar E vamos lá Beleza, vamos jogar as paradas aqui Vamos jogar as paradas aqui na moto aqui ó Isso aqui eu vou jogar na moto Isso aqui eu vou jogar aqui Isso aqui eu jogo na moto Vamos botar encher aqui, cadê O facão eu vou jogar na moto Essa pistolinha aqui eu vou botar na mão Essa aqui eu vou jogar na moto Pistolinha aqui Vamos comer essa paradinha aqui ó Show Vamos beber uma água aqui Vamos mijar neles Não deu vontade de mijar não Beleza, vamos ver aqui ó Aqui ó, tem que levar isso aqui, não tem jeito Não vamos deixar essa parada aqui né galera Não vamos deixar mesmo Vamos encher lá a moto lá Vamos pegar gasolina que é importante né cara Ainda mais a gente que Pera aí Beleza, esvaziou as seis Joga pra cá Vamos Beleza, agora a gente tá com vontade de mijar Vamos mijar na moto deles Vamos mijar na moto deles aí Beleza, cumprir as nossas missões aí Se aparecer a caixinha de ajuda A gente vai na caixinha de ajuda tá Se aparecer a caixinha de ajuda Vamos lá Beleza, vamos beber mais uma água aqui Show Pegamos aqui Beleza, não pegamos essa moto aqui Show Onze garrafinhas E vamos lá galera, vamos lá Qualquer coisa Vou usar essa pistolinha aqui deles aqui galera Vou usar essa pistolinha deles aqui Vamos só verificar aqui como é que ficou essa parada aqui Esse aqui não vou pegar nada Beleza, esse aqui O porrete Ah, esse aqui eu não tinha visto galera Porrete cheinho Cheinho Vamos botar aqui Beleza Vamos colocar aqui Vambora galera Vambora Vamos ver se aparece aqui Algum eventozinho diferente aí Uma caixinha de ajuda Se não A gente vai buscar nossos caixotes lá tá galera Vamos buscar nossos caixotes lá Isso aqui é uma gameplayzinha tá galera De leve, suave ó Vamos ver como é que é esse evento aqui galera Vamos ver como é que é esse evento aqui Depois a gente vem aqui Sapecar geral aqui Pegar aquela barra de Aquela remadeira lá Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver como é que é esse evento Caraca Vários eventos galera Que que é isso Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ó Já caímos na posição diferente Inventário tá lotado Vamos sapecar logo isso aqui Show Vamos ver esse candango aqui Show O que ele tem pra gente aí Corda não Aqui tem uns candango aqui O que é isso aqui correndo Show Capotou Aqui tem uns caixotes aqui hein galera Tem uns caixotes aqui Ihihihi Moleque Vamos sapecar geral Vamos ver aqui Ih Torinha Ih ó Ih ó Dos verdinhos hein Acho que é o evento dos verdinhos hein galera Na porrada Na porrada Cadê Pega outra glock aí Vamos só de glock galera Que aqui a gente é carne de pescoço mesmo Vamos lá Beleza Paninha aí depois a gente vai pegar pra poder ver É dos verdinhos hein galera É dos verdinhos Isso aí é bom pra gente pegar nossos cachorros Dá um jeito nos nossos cachorros Aqui galera Ó o que eu vou fazer aqui com ele ó Vou fazer isso aqui com ele Isso mesmo Vamos por trás ali ó Ah Isso é apertar o triângulo Isso é mesmo Isso que eu queria lembrar Que era pra fazer aqui Tá galera Vamos lá Show Capotou parceiro Capotou Beleza Isso aí Cara Eu tenho que pegar esse bolso Cara Eu tenho que pegar esse bolso Pra poder ficar E Vamos dar uma porrada na gente Não vai dar uma porrada na gente Vai cair Caiu Caiu fedendo Caiu fedendo Joga essa parada pra lá Cartão B Não vou querer cartão B não Tá galera Vou querer cartão B não Eu sei que tem muita gente que Porra Travou aqui meu Deus Eventos em mequetré Mas ajuda vocês aí Que tá começando aí Eu queria na minha conta 2 Aparecer esse evento aí Cara Aquela que eu tô O pano do zero lá Se aparecesse esse evento aqui Eu ia tá feliz demais Cara Ia tá feliz demais Ia tá muito feliz O que que tem aqui Pra gente aqui Nós pegamos o que Será que a gente vai pegar Mais um evento aqui Galera Vamos ver o que a gente Vai jogar aqui Galera Vamos ver o que a gente Vai jogar aqui Joga isso pra cá Vou jogar a corda fora Galera Vou jogar a corda fora Pra pegar essa carne aqui Isso Isso aí Aqui Parada da raposa Beleza Vamos pegar essa outra aqui Cara Tem um montão aqui Galera Tem um montão aqui Vamos matar ele aí Vamos só pegar mais 3 Tira aqui Show Cartão D Eu não quero Porque eu tenho um montão deles Beleza Vamos pegar logo aqueles Palhaços ali Ah Vamos deixar ele bater no tudo Vamos deixar ele bater Racha cuca Racha cuca Racha cuca Hehehe Cigarro não quero não Cigarro não quero não Porque eu não sou fumante Quero esse pano Esse pano aqui é top Beleza galera Vamos ver aí Vou pegar aquela história De carvalho lá Vamos lá Vamos pegar aquela história De carvalho Vamos trocar por essa corda aqui Galera Vamos sair aqui Tomara que venha Se vier alguma coisa Aqui nesse mapa Aqui eu vou lá Depois eu vou Vim coletar essas paradas aí Tá galera Será que vem a caixinha Galera Será que vem a caixinha Hehehe Moleque Tem que vir Se vier a caixinha Agora Top Não veio não Não veio Galera Vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que tenham gostado Aí Tamo junto Abração Fui Fui